Bom dia meus amigos, estou aqui no Lagoa do Dumonte, ou Lagoa do Dumonte, muita gente está denominando assim agora, aqui na Lagoa Seca, antes o nome era Lagoa Seca, aqui no bairro Água Fria, outros dizem que é o bairro Edson Queiroz, queria saudar todos os meus amigos aí, principalmente o doutor Luiz Antônio Lima, que se encontra agora lá no porto no porto das Dumas, e pediu para que eu fizesse aqui o vídeo, agora está dando uma chuva mais amena doutor Luiz, mas choveu muito durante a madrugada viu, um grande abraço